Olá, bom dia. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira o marco regulatório da proteção de dados pessoais. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Bom dia, André Ricardo, um bom dia para todos. André, essa proposta foi uma sugestão da CPI, da espionagem, que foi criada em 2014, depois de uma série de denúncias de que órgãos de inteligência dos Estados Unidos estariam investigando autoridades brasileiras, incluindo a então presidente da República, Dilma Rousseff. A proposta tem várias regras sobre o uso e a manutenção de informações. O relator, o senador Ricardo Ferraço, que é do PSDB do Espírito Santo, ele lembra que hoje as empresas mantêm uma grande quantidade de dados sobre os seus clientes e que o uso indevido dessas informações pode violar a intimidade, a vida privada, a honra e ainda a imagem das pessoas. O marco regulatório atende a diretrizes internacionais que sugerem a limitação da coleta e do uso das informações, o esclarecimento sobre a finalidade de qualquer questionário e ainda a responsabilização de quem armazena as informações, além da participação do indivíduo que dá esses dados. Agora, Fragoso, a Comissão de Infraestrutura retoma a votação daquele projeto que unifica o ICMS do combustível de aviação, é isso mesmo? Exatamente. Esse é um projeto de resolução que foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá e ele fixa uma alíquota única de 12% para o combustível da aviação em todos os estados. Hoje, essa cobrancela varia de 3% até 25%. A votação havia sido suspensa para que os senadores fizessem uma audiência pública ouvindo todos os setores interessados. Os representantes das companhias aéreas disseram na audiência e se comprometeram a criar 74 novas linhas caso a proposta seja aprovada. Já os representantes dos estados estão preocupados com a queda na arrecadação, principalmente daqueles estados que hoje cobram mais do que esses 12% e, portanto, vão acabar perdendo dinheiro. Eles dizem ainda que a redução dos custos para as empresas não vai ser repassada para os passageiros. A proposta conta com o apoio do governo federal. O representante do Ministério dos Transportes disse que a mudança vai proporcionar mais voos, mais cidades atendidas e ainda uma redução nos preços das passagens. Fragoso, nós teremos votações também na Comissão de Constituição e Justiça. Uma das propostas é aquela que criminaliza calúnias contra candidatos. Qual é o tipo de punição prevista para esse crime, Fragoso? Exato. Pela proposta, a punição para quem acusar injustamente um candidato apenas para influenciar as urnas, o que vai ser considerado crime eleitoral de denunciação caluniosa, vai ser punido com dois até oito anos de prisão e ainda vai ter que pagar multa. Essa punição vai ser ainda aumentada em até um sexto se as denúncias forem feitas de forma anônima ou com um nome falso. E também poderá ser punido quem souber que o candidato é inocente e ainda assim publicar ou divulgar essas informações. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e se tiver o aval da Comissão de Constituição e Justiça e do Plenário, ele já pode seguir para a sanção. Muito bem. Fragoso, um bom dia para você e para os colegas da Rádio Senado. Muito obrigado. Um bom dia para vocês na TV. Obrigado. E a segunda-feira no Senado será um dia de audiências públicas. Confira com a gente o que está previsto para hoje. Daqui a pouco, às nove horas, a subcomissão do Estatuto do Trabalho discute com autoridades e especialistas formas inaceitáveis de trabalho, ou seja, trabalho escravo, infantil, indigno, intermitente e outros tipos. Também, às nove horas, a Comissão Mista Especial da Lei Candir debate com convidados mudanças na lei. E logo mais às seis da tarde, a Comissão de Relações Exteriores faz audiência dentro do ciclo de debates o Brasil e a Ordem Internacional. O painel de hoje tem como tema terrorismo e ameaças cibernéticas no século XXI, os inimigos sem rosto. Milhões de consumidores endividados estão próximos de nova oportunidade. Um projeto de lei do Senado prevê uma chance de recuperação para pessoas físicas ameaçadas de falência. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, 58% das famílias brasileiras têm dívidas, 24,6% têm débitos em atraso e 10% não têm condições de sair da inadimplência. Quando você tem dívidas, você parece que não cresce financeiramente, fica tudo parado. Eu fiquei desempregado, né, e estou tentando outro emprego para poder começar a trabalhar e depois negociar a dívida. Eu estou com um problema no banco, financiamento de carro, não pude terminar de pagar e estou sentindo na pele porque eu sou autônoma, né? O superendividamento é um perigo real. Quando ele ultrapassa a capacidade de pagamento das pessoas, coloca em risco a própria economia do país. Cai o consumo, diminui a renda, encolhe a produção, o crédito fica mais caro, aumenta o desemprego. Um projeto em análise no Senado tem o objetivo de evitar a falência de pessoas cujas dívidas ultrapassam o valor dos bens penhoráveis. Paises como a França e os Estados Unidos já adotam esse procedimento. A ideia é criar mecanismos de negociação para que os devedores tenham a chance de um novo começo. O projeto cria um regime jurídico anterior à insolvência civil, estimulando uma composição dos credores com o devedor. Caso isso não seja possível, caberá a um juiz arbitrar o plano de pagamento mais justo. É para apoiar a pessoa direita, a pessoa de boa fé, aqueles que ficaram numa situação de inadimplência em função da crise econômica. E isso é bom para o próprio credor, porque o devedor se apresentará perante um juiz, fará um levantamento do seu patrimônio e aquelas dívidas que excederem ao seu patrimônio ou a sua renda, ela será protegida para que ele possa se manter e para que ele possa recuperar o seu crédito. O plenário do Senado deve avaliar amanhã a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que afastou do mandato o senador Aécio Neves e determinou seu recolhimento domiciliar noturno. Na última quarta-feira, o plenário do STF decidiu por seis votos a cinco que as chamadas medidas cautelares podem ser impostas pelo Supremo aos parlamentares, mas a decisão será remetida em até 24 horas para a Câmara ou Senado, quando impedirem ou dificultarem o exercício do mandato. Dessa forma, a palavra final sobre o afastamento do parlamentar será a do Poder Legislativo. Abuso sexual em transporte público, um problema que tem chamado a atenção de todo o país. Muitos casos ficam sem punição, uma vez que a lei não define exatamente o que é abuso. Para tentar corrigir o problema, dois projetos de lei foram aprovados pelo Senado. Não são raras as histórias de mulheres que são importunadas de forma constrangedora dentro do transporte público. O cara passasse a mão assim, eu estava tão sonolenta e eu só tirando a mão dele e ele passando e eu tirando e eu me agonia com aquilo e levantei. Eu digo, Senhor, me acorda desse sono da morte. Estava passando, um senhor, acho que era um senhor, olhei e aí ele passou tipo a mão assim. É estranho porque você fica sem reação. Então, assim, é muito complicado porque você não sabe a quem recorrer, você olha para a pessoa, fica de cara feia, mas a pessoa insiste. Registraram a ocorrência, porque na época foi no metrô, estava muito cheio, aí tentei identificar a pessoa, ficou um registro. Na maioria das vezes, os agressores acabam soltos. De acordo com especialistas, o problema é que hoje existe um vácuo na lei. Ou o juiz enquadra como estupro, que tem pena de 6 a 10 anos de prisão, ou como tem sido mais frequente, enquadra como contravenção penal, que prevê apenas pagamento de multa. O grande ponto é a interpretação que a gente dá para uma conduta, se ela é contravenção penal ou se ela é estupro. Nesses casos específicos do metrô, de transportes públicos, nós percebemos que se trata de uma conduta mais grave do que a importunação ofensiva ao pudor, porque eu não tenho só uma ofensividade à honra da pessoa. Eu tenho uma ofensividade física, moral, psicológica. Qual a sensação de todo mundo? Porque o ato é repugnante. Imagine uma pessoa num ônibus, local público, importunar alguém a ponto de ejacular em seu ombro. Então, ofendeu profundamente tanto a moral da pessoa que foi vítima ali, como de todo mundo que presenciou. Aí, quando coloca assim, a pena é só de multa. Então, dá aquela sensação de impunidade. A delegada Jane Klebia diz que esses casos hoje são subnotificados. Segundo ela, boa parte das mulheres não denuncia, exatamente por ter essa sensação de impunidade. A mulher tem que ter, primeiro, a confiança de que se ela for lá, como dizem, não vai dar em nada, que vai dar em alguma coisa. E, para mim, a lei tem que realmente ser alterada para ter uma pena mais grave, para que a apuração seja feita e, se o autor conseguir ser identificado, seja punido e não reincida. Duas propostas aprovadas pelo Senado tentam preencher esse vácuo na lei. Uma delas, do senador Humberto Costa, prevê que esses casos sejam enquadrados como constrangimento ofensivo ao pudor. Outra, da senadora Marta Suplicy, tipifica como molestamento sexual. Nos dois casos, a pena prevista é de dois a quatro anos de prisão. A pena pode ser aumentada em casos específicos. Nós temos que dar um encaminhamento, porque também, senão os juízes ficam sem um instrumento da lei para punir. Porque eles não vão dar estupro para isso que aconteceu no ônibus. Mas, agora, molestamento sexual, eles podem dar de dois a quatro anos. Inclusive, no projeto, nós temos também que o juiz pode dar uma internação provisória se o cara for reincidente, se ele vier de alguma questão de violência sexual. Então, dá um instrumento para ele também poder fazer a internação. Quem quiser conhecer os primeiros aviões da história, tem até o dia 29 de outubro para fazer uma visita ao Congresso Nacional e ver a exposição em homenagem a Santos Dumont. Veja a reportagem de Andressa Guimarães, feita sob a supervisão dos jornalistas da TV Senado. Foi no modelo construído com seda, bambu, madeira e peças de metal que o brasileiro deu início à história da aviação. A exposição Força Aérea Brasileira de Santos Dumont à Dimensão 22 traz ao Congresso Nacional réplicas de aviões construídos por Santos Dumont, 111 anos atrás. No dia 23 de outubro, é comemorado o Dia do Aviador e também o Dia da Força Aérea Brasileira. Nesse mesmo dia, em 1906, Santos Dumont realizou em Paris, por sete segundos, o voo em uma máquina que pesa mais que o ar, o mundialmente conhecido 14 bis. Construído em cerca de dois meses, o avião recebeu esse nome por estar unido ao balão dirigível número 14. Por conta do voo, Santos Dumont conquistou o prêmio francês oferecido a quem conseguisse voar a uma distância de 25 metros com um aparelho mais pesado que o ar. Além das réplicas em tamanho real do Demozel e 14 bis, maquetes e itens pessoais de Alberto Santos Dumont. Painéis explicam a responsabilidade da FAB sobre uma área muito superior aos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do território brasileiro. A nossa responsabilidade são 22 milhões de quilômetros quadrados. Além da nossa zona econômica exclusiva do mar territorial, do nosso território de 8 milhões e meio, tem mais 10 milhões de quilômetros quadrados, que totaliza 22 milhões de quilômetros sobre a responsabilidade do controle do espaço aéreo, sobre a responsabilidade da Força Aérea. A cerimônia de abertura contou com a participação da banda de música da Força Aérea Brasileira e de parlamentares. E a lei que resguarda militares que atingirem civis em operações como as das Forças Armadas no Rio de Janeiro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela determina que, nesses casos, os militares envolvidos nos crimes sejam julgados pela Justiça Militar e não pelo Tribunal do Júri. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto